Situação da dengue continua preocupando as autoridades em Franca, mais uma morte foi registrada lá na cidade, então com a macro região integrada em tempo real, Fernando Lima vai chegando e trazendo as informações, os últimos dados inclusive da dengue na cidade. Fernando. É isso André, essa é a sétima morte confirmada pela dengue aqui em Franca. A vítima é uma mulher que tinha 39 anos de idade e ela tinha comorbidades. Além disso, pessoal, outros nove óbitos estão em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde. Assim como você ressaltou André, a situação segue preocupante aqui na cidade, são quase 1.500 casos confirmados da doença e isso tem feito, pessoal, que as unidades de saúde daqui de Franca fiquem lotadas. Assim como vocês vão ver aí nas imagens do Marco Santana, a gente está aqui no Pronto Socorro Municipal Doutor Alvoro Azuz, na zona norte da cidade. Olha aí, unidade lotada, pessoal. E claro, a população reclamando aí da demora no atendimento. A prefeitura informou que eles são atendidos de acordo com a prioridade, de acordo com o que acontece ali após a triagem e através dessa triagem é que fica aí definido o tempo em que a pessoa pode esperar aqui para ser atendida. Além disso, por conta dessa situação de emergência que a cidade vive, a prefeitura informou que eles vão realizar hoje, André, um fumacê na Vila Santa Maria do Carmo, que fica aqui também na zona norte da cidade. Além disso, os agentes da Secretaria de Saúde, eles seguem visitando aí as casas dos moradores de Franca na tentativa de eliminar os possíveis pontos onde o mosquito pode aí se procriar. Outras ações também estão sendo realizadas. Teve arrastão da limpeza no último final de semana. Foram recolhidos mais de 13 toneladas de materiais inservíveis. E essa atitude tem como objetivo aí impedir que esses materiais sejam descartados de forma incorreta em terrenos. E aí eles se tornem verdadeiros lixões, André, a céu aberto e se tornam também locais onde o mosquito se reproduz. E aí acaba tornando toda essa situação que vocês estão acompanhando aí em casa. Para encerrar, André, um fato aqui que chama muita atenção é que das sete vítimas da dengue aqui em Franca, elas têm idades entre 39 e 85 anos. Isso liga o alerta para a gente, pessoal, de que não existe essa de idade não, viu? Qualquer idade, infelizmente, pode se tornar aí vítima da dengue. Então, todo mundo precisa fazer a sua parte, né, André? Eu volto com você. Exatamente. Cada um fazendo a sua parte e principalmente vistoriando o seu próprio quintal para eliminar os criadouros, né? Obrigado, Fernando. Até daqui a pouco. Obrigado.